Fala galera, estamos começando mais um vídeo Vamos nessa O vídeo de hoje é Botafogo Patronato E aí Davi? Fala aí, tudo bem E aí galera, camarote hoje, hein? Pantera tá ali já Beleza? Vamos nessa, hein? Panterinha já tá ali E aí Pantera? Tô com o homem hoje, hoje tô com o varão Hoje tô com o varão Hoje tô com o varão Boa noite Ah, eu não sei Qual é o número do camarote, varão? Camarote 26 Obrigado A tropa toda aí Fala Laranja Fala Laranja Ei Marcel, belezinha? Belezinha? O cara não quer deixar o cara entrar Pô, cada vez tá mais forte, cara Pô, cada vez tá mais forte, irmão Já chegamos aqui Fui pé quente pro Botafogo no jogo passado 2-0 batom contra o Argentino E agora, Sul-Americana Ele é bem um pouco nido Vim na torcida Tô no descamarote Aí meu parceiro, Laranja Um frio do caramba Um frio do caramba Vai te ropô, mano Vai te falar, mano Aí O frio do caramba Mas eu tô de regata Tô treino pra isso Ele é fogo, mano Aí o Abel Ferreira Abel Ferreira Abel Ferreira Você vai ser pé frio Ou pé quente hoje? Eu tô aqui pra torcer Pelo que Botafogo, né? Vamos lá, né? É nóis Meu camarada Meu camarada Meu camarada Eu torcei de fogo Meu camarada Pantera Vamos com tudo Olha aí, galera Aqui é a parte dos camarotes Camarote 36 Camarote 34 Camarote 32 Camarote 30 Camarote 28 E chegamos aqui agora O nosso camarote 26 26 26 E aí, Davi? Esquece Que moral Tem um beijo aí Top, hein? Realmente aqui em cima Tá com uma visão privilegiada Pode crer Tá perfeito Tá perfeito Pantera ali Pantera Pantera Opa Realmente caiu no tapetinho Já era Tem jeito Dois minutos de jogo 1x0 Ó, ó Lança perigoso Filma ali Falta Pode sair gol, hein? Hoje tem jogo O nosso amor O glorioso É o meu grande amor Te amo, fogo Te amo, fogo Te amo, fogo Te amo, fogo 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 Quase, pantera Quase Eu sou botafoguense Hoje eu sou botafoguense Abel Ferreira Quero saber se você vai ser pé quente ou pé frio Pé quente, irmão Já tá 1x0 Eu mal cheguei no estádio Já tá 1x0 Verdade, é verdade Isso aí deixa pra Pra nossa Gloriosa Bec Eu vou lá pra tentar aliviar alguma coisa Resolver alguma coisinha, né? A gente resolve o problema depois Tá certo E aí, Dan? E aí, liberaram lá, pai? Como é que foi? Liberaram, graças a Deus Liberaram lá, pai? Liberaram Agora vamos ver o fogão amassar Por causa da câmera, cara Pô, aí tá de brincadeira, né? Aí tá de brincadeira Vamos ver o fogão amassar Vamos lá Tô pensando como é que eu vou mexer no time Vamos embora Vamos embora Que recuperado, hein? Que recuperado E o que eu vou atratar agora? Segovinha na bola Tá cozinhando o ganho Olha a merda feita aí, ó E lá vem o Botafogo, hein? Ah, segovinha! Onde tá o osso, hein? Meu Deus do céu, irmão Que gol foi esse perdido Inacreditável Pantera Inacreditável, irmão E lá vem o ônibus da bolsa Uou, do céu, do céu, do céu Amassa o total do Batafogo, galera Amassa o total do Batafogo Irmão Se os caras apertarem, vai ser sacolada E lá vem o Batafogo de novo Lá vem o Batafogo Eita Que que é isso Meu Deus do céu O time do Batafogo Não fica com a bola Eita, que caneta E vem o patronato pra cima Se deixar, eles vão chegar Olha só Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô Que defesa Que defesa E lá vem o Batafogo Impressionante, rapaziada O jogo ficou muito bom agora, hein O jogo ficou muito bom agora Rapaziada, final de mais um jogo Vamos nessa A Boatafogo classificou E vamos seguir acompanhando O P10 vai em todos os jogos Semana que vem Eu tô no jogo lá do Flamengo e América Mineira E a torcida tá aplaudindo A torcida tá aplaudindo E vamos nessa Torcida não pode cantar A torcida não pode cantar apoiando O Batafogo passa aí Pra próxima etapa A torcida compareceu Quarta-feira, 7 horas Um pouco complicado Mas a torcida compareceu Rapaziada Davi É nóis O Rampo é 10 E me segue aí Parabéns Valeu